E vai tocar no coração, é Big Dantas Tá certa, eu que mando mensagem Eu que tô com saudade, eu que não superei Mas só na cabeça dos seus amigos, que isso tá acontecendo comigo Nem muda a cara quando vai mentir, sempre foi boa em fingir Diz que me esqueceu, que já me superou Mas é só ficar beba que me liga chamando de amor Diz que me esqueceu, que já me superou Mas é só ficar beba que me liga chamando de amor Ei, sempre tá me ligando, me chamando de amor É Big Dantas! Tá certa, eu que mando mensagem Eu que tô com saudade, eu que não superei Mas só na cabeça dos seus amigos, que isso tá acontecendo comigo Nem muda a cara quando vai mentir, sempre foi boa em fingir Diz que me esqueceu, que já me superou Mas é só ficar beba que me liga chamando de amor Diz que me esqueceu, que já me superou Mas é só ficar beba que me liga chamando de amor Ei, sempre tá me ligando, me chamando de amor É Big Dantas! Eu fui comprar um pão na padaria E dedicar com o amor da minha vida E rasteirinha no pé, chuchinha no cabelo Nem preciso tá arrumada pra eu me apaixonar Vou chegar nela ou não, já tenho sim, talvez consigo Eu levo fora, mas não vou arrependido Sou o seu amor Eu sou o seu amor O que meu coração determinar O seu vai ter que aceitar Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor Você não vai conseguir escapar O que meu coração determinou Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor O que meu coração determinar O seu vai ter que aceitar Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor Você não vai conseguir escapar O que meu coração determinou Eu sou o seu amor É o piseiro do Brasil Eu fui comprar um pão na padaria E dedicar com o amor da minha vida E rasteirinha no pé, chuchinha no cabelo Nem preciso tá arrumada pra eu me apaixonar Vou chegar nela ou não, já tenho sim, talvez consigo Eu levo fora, mas não vou arrependido Sou o seu amor Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor O que meu coração determinar O seu vai ter que aceitar Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor Você não vai conseguir escapar O que meu coração determinou Eu sou o seu amor 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 O que meu coração determinar O seu vai ter que aceitar Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor Você não vai conseguir escapar O que meu coração determinou Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor Eu menti, quando disse que te perdoava E iludi, quando eu disse que ainda te amava Só tava tentando esconder essa mágoa Só tava tentando esconder essa raiva Que eu tô de você, porque você fez isso com a gente Você sabe eu não desço do salto Mas a vingança falou mais alto Você vai passar o que eu já passei Você vai chorar o que eu já chorei Vai ter troco sim, eu também sei trair Você vai passar o que eu já passei Você vai chorar o que eu já chorei Vai ter troco sim, eu também sei trair Eu menti, quando disse que te perdoava E iludi, quando disse que ainda te amava Só tava tentando esconder essa mágoa Só tava tentando esconder essa raiva Que eu tô de você, porque você fez isso com a gente Você sabe eu não desço do salto Mas a vingança falou mais alto Você vai passar o que eu já passei Você vai chorar o que eu já chorei Vai ter troco sim, eu também sei trair Você vai passar o que eu já passei Você vai chorar o que eu já chorei Vai ter troco sim, eu também sei trair Eu também sei trair Aqui é Big Dantas, bebê É Big Dantas É o pinzeiro mais top do Brasil Eu conheci uma novinha, ela é toda comportada Mora numa casa de luxo, quase não gosta de farra E eu sim, pronto e tudo, matuto do interior Crescido na vaquejada, nunca falava de amor A gente se encontrou e ela se apaixonou Trocou o condomínio pelo interior A gente se encontrou e ela se apaixonou Descendo o salto e no cavalo o motor Novinha Patricinha, não quer saber de carrão Só quer andar montada no meu alasão Novinha Patricinha, não quer saber de carrão Só quer andar montada no meu alasão Novinha Patricinha, não quer saber de carrão Sou quem anda montada no meu alazão Eu conheci uma novinha, ela é toda comportada Mora numa casa de luxo, quase não gosta de farra E eu se pronto em tudo, mato tudo interior Vecido na vaquejada, nunca falava de amor A gente se encontrou e ela se apaixonou Trocou o condomínio pelo interior A gente se encontrou e ela se apaixonou Desceu do salto e no cavalo montou E novinha Patricinha não quer saber de garrão Sou quem anda montada no meu alazão Novinha Patricinha não quer saber de garrão Sou quem anda montada no meu alazão Novinha Patricinha não quer saber de garrão Sou quem anda montada no meu alazão Novinha Patricinha não quer saber de garrão Sou quem anda montada no alazão do Big Dantas, minha filha Vem mulher cheirosa Eita vaqueirinha famada, menina Vem com o Big Dantas Vambora, vambora Meu coração tá virado do avesso De tanto apanhar, desaprendeu a amar Mas calma, ainda tô um pouco inseguro Mas por você eu desço desse muro Tá na sua mão Vê se cuidar do meu coração Arruma minha vida e bagunça minha cama Um pernoite de amor gostosa Minha boca vai falar que te ama Ela vai falar que te ama Arruma minha vida e bagunça minha cama Um pernoite de amor gostosa Minha boca vai falar que te ama Ela vai falar que te ama Mas calma, ainda tô um pouco inseguro Mas por você eu desço desse muro Tá na suas mãos Vê se cuidar do meu coração Arruma minha vida e bagunça minha cama Um pernoite de amor gostosa Minha boca vai falar que te ama Ela vai falar que te ama Arruma minha vida e bagunça minha cama Um pernoite de amor gostosa Minha boca vai falar que te ama Ela vai falar que te ama Ela vai falar que te ama Big Dantas é show Um pernoite de amor gostosa Minha boca vai falar que te ama Toda noite ela tenta colocar a minha digital Ela tá tentando fragar o mentiroso profissional Mas ela descobri que o futebol era um motel Descobri que não existe peixe no bordel Enquanto ela não sabe eu tô no céu Se ela pegar meu celular vai descobrir tudo É fumo, é fumo Ela vai me chamar de vagabundo É fumo Se ela pegar meu celular vai descobrir tudo É fumo, é fumo Ela vai me chamar de vagabundo E outra vez eu vou negar tudo Toda noite ela tenta colocar a minha digital Ela tá tentando fragar o mentiroso profissional Mas ela descobri que o futebol era um motel Descobri que não existe peixe no bordel Enquanto ela não sabe eu tô no céu Se ela pegar meu celular vai descobrir tudo É fumo, é fumo Ela vai me chamar de vagabundo É fumo Se ela pegar meu celular vai descobrir tudo É fumo, é fumo Ela vai me chamar de vagabundo É fumo Se ela pegar meu celular vai descobrir tudo É fumo, é fumo É fumo Se ela pegar meu celular vai descobrir tudo É fumo, é fumo Ela vai me chamar de vagabundo E outra vez eu vou negar tudo Eu vou negar tudo pra você bebê É big tantas papai É o pinzeiro mais top do Brasil É muita covardia sua Brincar com o meu sentimento Só faz isso porque sabe que eu te amo Mas tudo em excesso desgastar com o tempo Promete que vai mudar Eu vou lá e desculpo Você volta a errar Essa conta não tá fechando É meu coração que tá pagando Mas o burro sou eu que sempre caiu nessa história Mentirosa Você é mentirosa Mas o burro sou eu que sempre caiu nessa história Mentirosa Você é mentirosa Eu sempre caio nessa história Eu sei brincar nessa história Mulher Bora Quer muita covardia sua Brincar com o meu sentimento Só faz isso porque sabe que eu te amo Mas tudo em excesso desgastar com o tempo Promete que vai mudar Eu vou lá e desculpo Você volta a errar Essa conta não tá fechando É meu coração que tá pagando Mas o burro sou eu que sempre caiu nessa história Mentirosa Você é mentirosa Mas o burro sou eu que sempre caiu nessa história Mentirosa Você é mentirosa Eu sempre caio nessa história É big dança É big dança Faforei na rua Faforei na rua o que não tinha em casa Eu achei Ela faz o que você não fez Para com essa palhaçada A gente terminou A gente terminou e só você não sabe Ela não é amante É atual Você perdeu a posição de principal Ela não é amante É atual É atual Você perdeu a posição de principal Ela não é amante É atual Você perdeu a posição de principal Ela não é amante É atual É atual É atual Você perdeu a posição de principal Perdeu Zenaide Chora Chora Bebê Não cuidou Deslanchou Caiu na rotina o nosso amor Procurei na rua o que eu não tinha em casa Eu achei Ela faz o que você não fez Para com essa palhaçada Zenaide A gente terminou e só você não sabe Ela não é amante É atual Você perdeu a posição de principal Ela não é amante É atual Você perdeu a posição de principal Ela não é amante É atual Você perdeu a posição de principal Ela não é amante É atual Você perdeu a posição de principal É Big Dantas Anda falando que me superou Mas quando toma uma, sempre lembra de mim É Big Dantas, papai Me vi dizendo que eu sou seu ex Mas no privado a conversa é outra Eu quero ver dizer isso na cama Na hora que eu tirar a sua roupa Você fica louca Até parece sua primeira vez Você fica louca Até esquece que eu já fui seu ex Me superou porra nenhuma A saudade bate com toma uma Me superou porra nenhuma Você ainda me ama então se assuma Me superou porra nenhuma A saudade bate com toma uma Me superou porra nenhuma Você ainda me ama então se assuma Se assuma, bebê Fala que me ama, mulher Viver dizendo que eu sou seu ex Mas no privado a conversa é outra Eu quero ver dizer isso na cama Na hora que eu tirar a sua roupa Na hora que eu tirar a sua roupa Você fica louca Até parece sua primeira vez Você fica louca Até esquece que eu já fui seu ex Me superou porra nenhuma A saudade bate quando toma uma Me superou porra nenhuma Você ainda me ama então se assuma Me superou porra nenhuma A saudade bate quando toma uma Me superou porra nenhuma Você ainda me ama então se assuma Se assuma, bebê Aqui é Big Dantas, papai Vida de solteira balada Com as amigas Hashtag solteira na pista Eu chorando em casa agarrado Numa garrafa e mais de 100 chamada recusada Mas o mundo num girele capota E a volta por cima não demora a acontecer Chegou a sua vez de sofrer Vai doer quando vem outra beija minha boca E lembrar que ela já foi de você Vai doer só de pensar que hoje Ela fica nua na cama Quer a minha sua Vai doer quando vem outra beija minha boca E lembrar que ela já foi de você Vai doer só de pensar que hoje Ela fica nua na cama Quer a minha sua Vai doer Vida de solteira balada Com as amigas Hashtag solteira na pista Eu chorando em casa agarrado Numa garrafa e mais de 100 chamada recusada Mas o mundo num girele capota E a volta por cima não demora a acontecer Chegou a sua vez de sofrer Vai doer quando vem outra beija minha boca E lembrar que ela já foi de você Vai doer só de pensar que hoje Ela fica nua na cama Quer a minha sua Vai doer quando vem outra beija minha boca E lembrar que ela já foi de você Vai doer só de pensar que hoje Ela fica nua na cama Quer a minha sua Vai doer Aqui é Big Dantas É show papai